A vida é sua, amor, é Eu não pego, pego Acho que eu pego o resto Que Deus me ouve, sou minha coração E a velha é sua mulher E o velho bonzela Que dizem vivo de noção Acho que ninguém se chama um gê Do que eu E a vizinha se fala já Que você me fitizou Que você me meteu na panela Que você me fitizou Que você me fitizou A vizinha se fala já E a velha é sua mulher 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 Que se leva a marido Que se leva a marido Palha na passagem